Sabe é que eles dizem que não está bem O vazio te consumindo Você fica cabisbaixo sem saber porquê E sua vida seguindo Não olhe pra trás É cedo demais Pra você desistir assim Nós estamos longe do fim Enfim E agora Você não está sozinho aqui Então, vambora Pegue a minha mão E vem pra cá ser feliz Oh, 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 oh Abra a janela e deixa a brisa entrar Tocando no seu rosto Esqueça tudo aquilo que te fez chorar Levante e dê o troco Não olhe pra trás Não olhe pra trás É cedo demais Pra você desistir assim Nós estamos longe do fim Enfim E agora Você não está sozinho aqui Então, vambora Pegue a minha mão E vem pra cá ser feliz 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 Obrigado.